E aí, tudo bem? Tudo bom. Como é que você tá? Tranquilo. Beleza, você vem me trazer novidade, porque você vai representar o Piauí, vai sair por aí, vai viajar pelo mundo também. Hip Hop é hoje a grande pedida. Conta pra mim, tá tudo bacana contigo? Tá sim, tá tranquilo demais. Aí nessa fase agora, né, que o Hip Hop tá apresentando, que agora também é um break, é um esporte olímpico. Sim. Aí tem uma nova visão, né? Então tá abrangendo pra outras áreas, então é uma coisa que tá crescendo muito. Principalmente aqui também no Piauí, que antigamente já era pouco visto, mas tá bem visto agora. Mas depois que passa aí pras Olimpíadas, o olhar é diferente. É verdade. Você vai fazer agora viagens, vai ao Pará, vai a São Paulo e já com agenda pro próximo ano pra viajar pra fora do país. Exatamente. Agora nesse próximo sábado eu vou estar indo pro Pará, que é um circuito que vão escolher os modalistas, né, de cada categoria, da área break. Aí eu vou representar o Piauí. E no dia 5 eu vou estar em São Paulo também, São Paulo a capital representando, que é do evento da Heineck, que eles estão patrocinando. Aí os 4 melhores vão representar no circuito que será em Foionópolis, Santa Catarina. Bacana? Como é que começou essa paixão por esse esporte? Como é que começa essa paixão? Na verdade eu já sempre gostei de cultura, sempre me envolvi, né? Então tipo, a minha avó sempre falava em poesia, essas coisas. Então eu me abrangi na capoeira, eu comecei na capoeira, né? Comecei na capoeira com 5 anos, aí fiquei até os 10, aí dei uma parada, aí eu conheci o teatro, a dança contemporânea e fui me envolvendo. A gente tá vendo imagens ali, né? Esse aí foi o evento que eu ganhei atualmente, que é o da Red Bull, né? Que é o maior evento que existe. Olha que bacana! Aí atualmente eu sou o campeão nordestino, né? Olha que bacana! Levando o nome do Piauí lá, né? Com certeza! Olha que legal! Eu sou o primeiro piauí em você ganhar esse título. Aí tipo, tá tendo essas visibilidades. Como é que você treina? Conta aqui pra mim, como é que eu treino, qual é a sua disciplina pra treinar? A gente tem que estar muito focado, né? Então determinação é importante, né? E a gente tem que ter fé, acreditar, né? Confiança é tudo. E tipo, eu treino com a ajuda da minha família, dos meus amigos. Eu treino lá em casa, o maior dia aluguel é o Lino de Seu, sou do bairro de Seu. Aí eu treino na minha casa, aí treino no Teatro João Paulo, onde também fornece. Aí agora também eu tô com o patrocínio da Renato Max, da academia. Aí estão me auxiliando nessa questão física. E aí eu tô indo, tô evoluindo aos poucos. Porque esses patrocínios são fundamentais, né? Com certeza. É necessário, é preciso, para poder que o atleta tenha possibilidade para estar preparado para viajar e representar o Piauí. Agora me conta aqui, outros empresários, quem quiser me ajudar o poder público, o que que pode fazer? Porque na verdade, você vai lá fora levando o nome do Piauí. Não é você que tá lá, é o Piauí. É verdade. Então o que a pessoa precisa fazer, como é que faz para te encontrar? Ah, é o contato mais fácil pela rede social, né? Pelo Instagram. Você tem Instagram? Qual o seu Instagram? Diz aí para mim. É, arroba, né? B-Boy The News. Que é o B-Boy, que é The News. The News sem um E, que fica The News, né? Que é o The Mudo, que é como eu uso o meu nome. E é esse, ou a gente encontra você no Instagram? No Instagram, aí também tem o meu contato do WhatsApp. Certo. Que é o 86, né? Aí 9-9858-8805. Que é onde eu tô bem, tô fechando aí umas parcerias. Inclusive tem o Edson da Perroque, que tá me vestindo. Olha que legal. Fica em pé pra gente ver a blusa aí, pra ajudar o parceiro, né? Até pro parceiro poder se animar e mandar mais produtos pra você. Com certeza. Aí tem o Rei do Tênis também, né? Ah, o Rei do Tênis, que fica lá no Mucambinho. Isso, na Zona Norte. É o? Valmi. Valmi, gente boa. Dá um beijo pro Valmi. Muita gente boa. É, bacana também. Gosto muito dele. Ele tá... Esse Tênis que você tá usando já é dele, né? Olha aí que bacana. Então você tá bem de parceiro. É, tá. Agora eu prefiro vir mais. Porque quanto mais, melhor, né? Quanto mais cabra, mais cabrito, né? É verdade. Porque tem que ter aquela assistência, né? É lógico. E aí, como a gente viaja muito, tem que ter recurso pra poder continuar. Beleza. Às vezes a gente vai encaixando enquanto tem viagem. E é isso, a gente vai levando. Querido, quero agradecer por você ter vindo aqui. Dizer pra você que o programa Mariano tá às ordens. Não só o programa Mariano, como o Sistema do Dia de Comunicação. Nós temos 70 anos aqui, o Sistema do Dia. É uma tradição, um jornal mais acreditado. E ele tem essa preocupação também em cuidar da comunidade do Piauí, viu? Então estamos aqui às ordens, viu? Venha mais vezes o programa e traga boas notícias. Ganhe títulos e traga pra mim ver aqui.